Olá, queridos missionários e missionárias, devotos e devotas de Santa Paulina. Nós do Santuário não vemos a hora de receber todos vocês neste espaço sagrado de fé e devoção. Mas considerando que temos um local de grande concentração de pessoas, vindas de todas as regiões do Brasil e de outros países, estamos realizando a abertura do Santuário de forma gradativa e em etapas. Todas as informações de como se dará este processo e o que está funcionando no Santuário, você encontra no comunicado que está publicado em nosso site santuariosantapaulina.org.br. Vamos nos unir em oração e pedir a Deus por intermédio de Santa Paulina para que esta crise acabe o mais rápido possível. Continuaremos a transmitir a missa direto do nosso estúdio, sem a presença de público, todos os dias, às 10 horas, pelo nosso Facebook e o nosso canal do YouTube. Continue interagindo conosco, mandando seus pedidos, suas intenções de missa, seus agradecimentos e também fotos do seu momento com Santa Paulina. Todos nós do Santuário estamos rezando por vocês. Visite sempre o nosso site para ter informações sobre o processo de reabertura do Santuário. Neste momento difícil, precisamos contar muito com a sua colaboração e ajuda para que possamos dar continuidade a esta obra iniciada por Santa Paulina. O nosso santuário, desde sua inauguração em 2006, sempre esteve cheio e procurado por milhares e milhares de devotos e devotas de todos os estados brasileiros e de vários países. Agora está completamente vazio. Mesmo assim, continuamos trabalhando para deixar todos os espaços em perfeitas condições de uso, principalmente em relação à limpeza, à higiene. Você que faz parte da campanha Missionários com Santa Paulina, muito obrigada. Continue colaborando conosco. Caso o seu boleto não seja entregue por limitações dos correios, entre em contato conosco que explicaremos como realizar os pagamentos. Você que ainda não faz parte da campanha, quer apoiar a nossa missão, entre em nosso site que está aparecendo na tela e veja como poderá participar. Se preferir, entre em contato conosco pelo WhatsApp 48 32 67 30 44, que explicaremos o passo a passo de como fazer o seu cadastro. Você devoto e devota, que confia e recebe graças de Santa Paulina, ajude-nos fazendo a sua doação espontânea. Qualquer quantia será bem-vinda neste momento difícil, acesse o nosso site na aba doação. Realize seu gesto concreto de fé e devoção à Santa Paulina, que nos dará condições de manter esta grande obra iniciada por ela e realizar o nosso trabalho de evangelização. Ajude o nosso santuário e Santa Paulina está olhando para você com carinho, cuidando da sua família, com muito amor. Que ela interceda junto a Jesus por suas necessidades pessoais e familiares e nos proteja de todos os perigos deste momento difícil. Nosso abraço e gratidão! especialista fe還ale... Abertura